Salve, salve, Illuminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Há algum tempo atrás, eu fiz dois vídeos sobre teorias de Dragon Ball e DC. No caso, como seria se Goku existisse na DC Comics, mas não só ele, e sim vários outros Saiyajins. Hoje eu trago a terceira parte dessa teoria, expandindo ainda mais esse universo criado por mim. Então deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal, e também para termos uma parte 4. Além disso, me siga em todas as redes sociais, arroba, oilooficial. E aqui outro assunto, caso você curta Invencível, recomendo entrar no servidor que está aí embaixo na descrição. O Universo Invencível, uma comunidade temática de Invencível. Bem, recado dado, fiquem com a parte 3 da teoria de Goku na DC Comics. Dois meses se passaram desde que a invasão do Saiyajins ocorreu. E claro, algumas mudanças aconteceram. A primeira delas é a mudança de líder da Liga da Justiça. Como todos sabemos, o Superman é o líder da Liga. Mas como ele morreu nessa linha do tempo pelo apocalipse, então a Liga precisava de um novo líder. Vocês podem pensar que é mais lógico que o Goku vire o líder da Liga da Justiça, por ter poderes e personalidade parecida com o Superman em alguns momentos. Além de, claro, ser o protagonista da nossa história. Mas eu já não acho o mesmo. Goku pode ser poderoso, ainda mais com seu Super Saiyajin. Mas ele não é tão experiente. Além de ser meio novo na Liga da Justiça, considerando os outros membros. Então eu decidi que o novo líder da Liga da Justiça vai ser a Mulher Maravilha. Eu acho que é a liderança mais lógica. Outro fato é o Super Saiyajin de Goku. Ele não consegue usar essa forma com facilidade. E sim, eu achei que poderia ser uma boa limitação para nosso querido Goku nesse universo. Visto que na forma base, ele era quase o mesmo nível do Superman. Então limitar ele a ter dificuldades em se transformar em Super Saiyajin. Me parece uma limitação mais lógica. Com tudo dito do que aconteceu nesses dois meses, podemos começar a parte 3 da teoria. Goku voava pela cidade de Metrópolis. A cidade estava em paz e segurança. Ele podia não ter a super audição do Superman. Mas a sua presença na cidade já era o bastante para intimidar a maioria dos inimigos. Goku havia se tornado o protetor de Metrópolis. Até que um novo aparecesse, visto que a cidade era muito perigosa sem o Superman. Com seus bandidos e inimigos tendo tecnologia avançada. Goku acaba ouvindo uma explosão no banco da cidade, já que estava passando por perto. Então decide voar para lá. Chegando no local, Goku se deparava com um grupo de 3 bandidos. Os bandidos utilizando de armas da intergang. E usavam uma espécie de armadura bem familiar a Goku. Elas eram feitas a partir da tecnologia de Nappa. Que havia morrido na terra no último vídeo. Ou seja, a armadura tecnologia Saiyajin. Da armadura tecnologia de apocalipse. O caos da nave e parte tecnologia humana. Para compensar. Goku vendo aquilo, decide enfrentar os bandidos. A luta se mostrou mais complicada e interessante do que parecia. O traje tinha uma espécie de proteção criada pela parte humana da tecnologia. Que criava um escudo de força. Que repelia de volta todos os golpes de Goku. Goku socava. E sentia como se o golpe estivesse voltando para ele. Mas isso não preocupou Goku. Ele era um gênio marcial. E sabia que nem sempre a força era a melhor resposta. Goku então empurrou as esferas com suas mãos. Lançando-as contra um poste de energia. Causando um pequeno apagão no quarteirão. Mas causando um curto circuito nas armaduras. E então Goku apenas golpeou os bandidos. Desmanhando eles. Goku respirava um pouco. Dizendo que poderia ter testado seu Kamehameha. Mas que teria outra chance. Ele parte voando dali. E a cena muda para a atmosfera da terra. Aonde uma enorme nave observava as ações de Goku. E um homem de pele amarela sorria. Em um lugar misterioso da cidade. Várias pessoas estavam usando jalecos brancos. Porém uma pessoa estava com um belo terno preto. E uma careca brilhante. Era Lex Luthor. Na frente de dois projetos de clonagem. O KR e o SA. Ele ordenava que já estavam na hora. E relutante. Seus cientistas abriram as cápsulas. Eles caíam no chão. Desacordados. Mas em seguida eles despertavam. Se levantando. E se perguntando aonde estavam. Lex dizia que eles estavam em casa. E que tinha planos importantes para os dois. Piccolo. Que havia se aliado a Lex Luthor no último vídeo. E estava distante na sala. Ouvindo tudo com a sua audição aprimorada. Os garotos concordavam. E antes da cena mudar. Lex Luthor diz que era a hora. Da Lex Corp ter o seu próprio Superman. E super artista. Ou melhor. Seu próprio Superboy. E Saiyaman. Em um adendo. O projeto SA. Ou Saiyaman. Estava parecendo um pouco mais novo. Que o projeto KR. Mas isso é por causa da fisiologia dos Saiyajins. Que demora um pouco mais para crescer. E agora os dois corpos. Tem a idade fisiológica. De 17 anos de idade. Enquanto voava para sua casa alugada em metrópolis com Titi. Goku via outro ser voando na cidade. De início. Ele achou que poderia ser a Mulher Maravilha. Ou quem sabe o Caçador de Marte. Então se aproximou para cumprimentar. Mas quando chegou perto. Ele ficou surpreso com o que viu. Era Superman. Mas diferente. Ele tinha uma espécie de face mecânica. Além de parte de seu peitoral ser mecânico. Mas o que tinha de carne. Se assemelhava muito ao Superman. Goku questionou se ele era realmente Superman. O tal Superman diz que sim. E que havia conseguido reviver graças a tecnologia kriptoniana. Goku não acreditou de imediato. E ficou encarando o Superman Ciborg. E então disse que queria lutar contra ele. Para ver se ele lutava como Superman. O Superman Ciborg ri. E diz que ele não teria tempo suficiente para isso. Repentinamente. Um impulso gravitacional surge do espaço. Atraindo Goku para cima. Em uma velocidade imensa. Goku acaba sendo desmaiado pela alta velocidade que se moveu. E então o Superman Ciborg sorri. E diz que um dos seus maiores problemas na Terra. Já foi. Goku acordou após um curto desmaio. E se via em uma cela. Ele estava preso. Mas não se preocupou de imediato. Ele então tentou copiar o vidro da cela. Mas foi repelido para trás com tudo. Esse vidro tinha tecnologia semelhante a da Intergang. E então ele pensou. Que talvez a tecnologia que ele pensou ser humana. Era na verdade alienígena. Goku tentou copiar as paredes. Mas não dava certo. E ele sempre se feria. Enquanto tentava escapar. Uma figura alta se aproxima. De mais de dois metros de altura. Goku se questionava do porquê ele estava ali. Goku responde que Goku foi convidado para um combate galáctico. Com o maior lutador do universo. E era algo que ele não poderia recusar. E que Goku iria lutar em um planeta conhecido como o mundo bélico. Um planeta artificial. Goku não gostava daquilo. Mas via que no momento. Ele não poderia fazer muita coisa. Então questionou. Quem seria esse tal super lutador? Goku responde que seria ele mesmo. E que ele estava procurando um lutador digno há muito tempo. Mas ele estava de olho no Superman. E como Superman morreu. Restava apenas Goku. Goku dava uma risada. Dizendo que Superman estava vivo. E Mongo debocha da ingenuidade de Goku. Afirmando que o Superman que ele viu. Não era o verdadeiro. Mas que ele não iria sobreviver para saber de toda a verdade. Uma semana se passou desde o sumiço de Goku. O aparecimento de um novo Superman. E além de dois novos heróis adolescentes. Chamados de Superboy e Saiyaman. A Terra parecia ter perdido um defensor. O super artista. Mas ganhou outros de volta. O Superman. Mas nem todo mundo estava acreditando nesse novo Superman. Principalmente a Liga da Justiça. Que não conseguiu contratar o suposto Superman. Piccolo. Estava em uma floresta montanhosa. Junto a Superboy e Saiyaman. Treinando os dois. Assim como combinou com Lex Luthor. Ele lutava com os adolescentes. De forma pesada. E atacando sem muita pena. Mas ficava claro que ele estava se segurando contra os meninos. Superboy reclama. Dizendo que o treinamento estava muito difícil. Já que o Han era o oposto. Ele não gostava de lutar. Mas quando lutava. Sentia como se seu sangue animasse ainda mais. Piccolo dizia que estava na hora de voltar para a cidade. Mas repetidamente. Ele recebia uma notificação em seus celulares. Era Lex Luthor. Com um pedido de socorro para os mesmos. Enquanto Piccolo treinou os garotos. Lex Luthor foi atrás de seu maior inimigo. O Superman. Ele investigou as ações do misterioso homem de Aço de Borg. Por uma semana. Até que finalmente encontrou um local que lhe parava bastante. Um prédio abandonado da cidade. Como se ele descansasse lá. Quando Superman de Borg chegou no prédio novamente. Lex Luthor saiu de dentro do prédio. Com ambos ficando no terraço. Lex Luthor sorria confiante. E em suas mãos tinha uma arma. Mas não comum. E sim uma grande arma de Kriptonita sintética. Luthor afirmava que aquele não era Superman de verdade. E que iria acabar com aquela farsa. Afirmando que o Superboy deveria ser o único Superman. Superman se borgia de Lex Luthor. E quando iria se aproximar. Luthor atira uma rajada de Kriptonita no farsante. Mas nada acontece. Superman afirma que para um gênio. Luthor era bastante burro. Ao pensar que aquilo iria funcionar. Mesmo sabendo que ele não era o Superman de verdade. Luthor concorda. E diz que aquilo era apenas um atraso. E que a arma de verdade estava vindo. Pois na verdade. Enquanto ele atirou. Ele havia mandado um pedido de ajuda para Piccolo. E os outros. E tudo desde o início era os Piccolo. E os garotos como arma. Piccolo chegou voando mais rápido que seus alunos. Acertando um chute na face do Superman Ciborgue. Mandando-o para longe. Logo após Superboy chegou. Lançando uma visão de calor contra o Ciborgue. Mandando ele para cima de um carro estacionado. Causando uma explosão. E por fim Gohan chegou. Vendo se Lex Luthor estava bem. Superboy confiante. Se perguntava se aquilo já havia acabado. Mas como um vulto. Superman Ciborgue vai em sua direção. Copiando com um poderoso suco. Mandando o jovem criptoneando contra o prédio. Piccolo se surpreende. E então parte para cima de Superman. A cidade toda paralisava. E começava a gravar aquela situação. De um homem verde. E os novos heróis mirins. Atacando o Superman. Superboy e Saiyaman são bem fortes. Porém. Eles são bastante inexperientes. E não possuem força ou habilidade suficiente. Para encarar o Superman Ciborgue. E então isso faz com que Piccolo. Ficasse bem mais na ofensiva contra seu inimigo. Enquanto os garotos agiam como suporte. Para seu mentor. Mas. Aonde estava Goku enquanto isso? Goku estava alguns dias luz da terra. Em um mundo arma conhecido como mundo bélico. Aonde Mongul e seu exército. E habitantes moravam. Lá Goku ficou preso por uma semana. Suas roupas de herói foram destruídas. E ele recebeu um traje mais típico para combate. E agora com um bom tempo se passando. Chegou o dia do seu confronto. Goku era levado para fora de sua cela. Ouvindo gritos de uma plateia animada. Que queria ver um confronto histórico. O Saiyajin que rebeliu as forças de Apocalipse. Contra o tirano Mongul. Goku é liberado das suas algemas. Sua visão está um pouco mais séria do que o habitual. Ele sabia que teria que ter uma luta de verdade. Para conseguir sobreviver. Mongul estava a alguns metros de distância. Se vangloriando. E dizendo que iria humilhar o último filho do planeta Vegeta. Ambos correm em direção ao outro. Chocando seus corpos como dois carros se atropelando. Goku iniciava com golpes rápidos contra o ditador. Que era afastado. Mas em um momento. Goku tem a sua cabeça segurada. Emungu salta para a parede do coliseu. Esfregando a cara de Goku na mesma. Destruindo parte da arena. E em seguida remessando o Saiyajin para bem longe. Goku se recompõe. E parte da sua amadora de batalha já tinha alguns arranhões. Goku sentia o imenso poder de seu inimigo. Acredito que se fosse qualquer outro membro da liga. Iria se sentir com medo. Ou tentaria montar algum plano. Mas Goku não era apenas qualquer membro. Um oponente forte o animava. E seus cabelos se arrepiavam. Além de seu sangue ferver. Goku parte para cima de Mongul com um sorriso. E ambos chocam um poderoso soco. Que destrói o solo da arena. Mongul afirma que Goku está durando mais do que ele havia pensado. E Goku afirma que tinha muito mais para mostrar. Mongul sorri. E então ele fecha seus punhos. Seus músculos pareciam ficar mais rígidos. Como se agora sim ele estivesse usando todo o seu poder. Goku é surpreendido com uma sequência de golpes. Que faz sair sangue de sua boca. E ele ter dificuldade para se defender. Rapidamente Goku dispara uma rajada de energia no chão. Levantando poeira. E depois acerta um chute na barriga de Mongul. O mandando para longe. Porém. O que acontecia em Metrópolis? A luta em Metrópolis continuava. Piccolo lutava contra Superman Ciborgue. Ele aguentava bem. Mas não apenas por poder. E claramente por tática e experiência. Superman Ciborgue era consideravelmente mais forte que o Namaku Zenjin. E com toda a certeza Piccolo estava vivo apenas graças ao seu conhecimento. E apoio de seus pupilos. Superman Ciborgue diz que já estava cansado de tudo aquilo. E que iria usar da lógica ao invés de brincar. Ele então dispara uma poderosa visão de calor. Na direção de Superboy. Na intenção de matar o integrante mais fraco do grupo. Piccolo via aquilo. E um sentimento instintivo surgir em seu corpo. Sem pensar duas vezes. Ele se jogou para Superboy. Empurrando ele. E Piccolo acaba sendo acertado pela rajada de Superman. Caindo no solo. Saiyaman se aproxima de seu mestre. Junto a Superboy. Piccolo sorria. Afirmando para os garotos correrem. Enquanto ainda era tempo. Ele se chamava de Tulo por se sacrificar por dois meninos assim. Mas diz que eles não precisavam seguir as ordens de Lex Luthor. E para eles fazerem seu próprio caminho. Piccolo acaba morrendo nos braços de seus alunos. O que os deixa tristes. Superman Ciborgue diz que ele não passava de um inseto. E que sobreveveu tempo demais naquele confronto. E que agora faria o mesmo com os rapazes. Gohan se irritava com as palavras do Ciborgue. Ele deixava o corpo de seu mestre cuidadosamente no chão. E chorando. Gohan tem uma aura dourada surgindo em seu corpo. Mas seus cabelos se mantinham intactos. Ele grita. Com uma potência tão alta que todo o bairro treme. Superman Ciborgue parte para cima de Gohan. Que desvia. E acerta um chute bem cheio. Mandando o Ciborgue na direção de Superboy. Superboy então acerta um golpe nas costas de Superman Ciborgue. Com toda a sua força. Mandando ele em direção ao posto de gasolina abandonado. Gohan leva sua mão na testa. Concentrando toda a sua energia nas mãos. E Superboy também estava claramente irritado com a morte de Piccolo. E ainda mais com a zombação do Ciborgue. Ambos então. Um do lado do outro. Usam todo o seu poder. Superboy lança uma visão de calor poderosa. Enquanto Gohan exclama mazenko. As rajadas vão em direção ao Ciborgue. E uma grande explosão acontece. Ferindo drasticamente o Superman Ciborgue. Deixando-o sem o braço. E sem uma perna. Além de vários outros ferimentos no corpo. Mas não morrendo. Ele então afirma que iria voltar. E parte do local fugindo dos jovens. Assim. Gohan e Superboy venceram a ameaça do Superman Ciborgue. Porém com um alto custo. Mas. O que acontecia enquanto isso no mundo bélico? Goku continuava lutando contra Mongo. Mesmo agora com uma diferença maior de poder entre os dois. Goku sabia que se ele conseguisse usar a forma dourada. Ele conseguiria vencer o seu oponente. Mas. Ele não conseguia usar aquela forma desde a morte do Superman. Então ele não poderia contar com ela. Mongo zumbava de Goku. Questionando se aquilo era tudo que a asa saia-jin. E o treinamento da terra poderia oferecer. Após zombar de Goku. Ele golpeia o saia-jin com força máxima. Lançando ele contra a parede da arena. Goku se questionava do porquê não conseguia vencer Mongo. Ele sabia que estava faltando algo. Goku relembra todos os seus anos na terra. E que ele sempre foi forte. E não precisava daquela forma de cabelos dourados. Para superar os seus limites. Ele relembrou todo o treinamento com seu avô. Todas as técnicas e movimentos especiais. A procura de uma combinação que o ajudasse. Uma combinação meteórica. Ele então concentra sua energia. Respira fundo. E relaxa seus músculos. Goku fecha seus olhos. Mongo questiona se aquilo era um pedido de desistência. E sem respostas. Ele parte para cima de Goku. Mas então Goku exclama. Um resplendor vermelho aparecia. Empurrando Mongo para trás. Goku rapidamente avança contra seu oponente. Golpeando com golpes extremamente rápidos e poderosos. Primeiro com as mãos. E depois com os pés. E por fim. Dá um soco na barriga de Mongo. Que o faz cuspir sangue. E voar para o alto. Depois Goku concentra a energia em suas mãos. E ele gritava Kamehameha aumentado 20 vezes. E então lança o poder contra o tirano. Uma rajada de energia poderosa com o Kaioken aumentado 20 vezes. Mongo era acertado em cheio. Que a barreira da arena era destruída. Goku desativa o Kaioken. Respirando fundo. Sabendo da sua vitória. Mas claro as coisas não seriam simples. Rapidamente os soldados de Mongo vão em sua direção. E Goku sai voando. Ele acaba encontrando uma nave dos soldados. Ele não sabe pilotar. Mas por sorte. Ela estava programada para ir para a terra. Já que foi o último destino de Mongo. Goku então destrói todas as outras naves. Com uma rajada de energia. E foge do planeta. Mas não antes de ouvir o juramento de um Mongo ferido. Dizendo que tudo aquilo iria ter volta. Algum tempo depois. Uma figura recebeu os relatórios dos acontecimentos do mundo bélico. Ouviu dizer que o Saiyajin havia repelido as forças de Apocalipse. E que agora. Havia conseguido vencer o Tirano Mungu. E fugir do mundo bélico. Uma risada se animava a ouvir aquilo. Afirmando que seria útil ter um Saiyajin no seu exército. E um dos seus soldados questionava. Referindo a ele como Lorde Frieza. E perguntando se seu próximo destino era a terra. Frieza concorda. Se dizendo animado para ter um soldado poderoso para si. E que ele poderia ser o membro importante das forças especiais Ginyu.